temos um museu achei que fazer a exposição permanente de motos e bicicletas antigas vamos lá corear ali de fora olha a réplica da da moto do easy riders que massa em uma ea marrinha mano vou entrar só pra chupar um picolé bota fé vou chupar um picolé ali tô vazando solta minha chave caceta